Bom dia, bom dia Tô indo pra aula hoje Eu vou assistir aula no turno diferente Então É isso Eu já Coloquei a camiseta que eu vou E eu tô com muita preguiça Eu tô com muito sono Meu Deus do céu, e agora tá tarde Não tá tipo super cedo Mas é que ontem eu desregulei muito o meu sono E Acho que é isso, eu tenho aula no outro Campus hoje Tenho aula de neuro, não posso esquecer de pegar geleco Vou pegar já, senão eu esqueço Vamos lá pegar, senão eu esqueço Já, 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 já Jesus People change all the time Will you stay the same for me? Tenho que arrumar minha bolsa agora Escovar o dente, pôr tênis E é isso Minha bolsa já tá praticamente arrumada Não preciso de muito pra arrumar ela Só preciso pôr aqui o caderno Também hoje eu vou acabar levando o laptop Colocar a garrafinha Pra não esquecer Agora eu vou colocar um pouco dos meus anéis Porque Um né Eu acho que é isso Por aqui E é claro que eu vou pôr meu relógio Porque eu não sei mais viver sem relógio Mas eu peguei tudo a princípio E agora é só ir Oh, Jesus Minha carteira Droga Eu sempre esqueço a minha carteira Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Peguei tudo Não esqueci nada Opa, tudo bom? Bom dia Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo Você vai subir? Descer Eu vou subir já ali Eu subo, eu subo junto O zero Imagina, pra regar as florzinhas que tem ali Ali não mole Não mole? Ah, é, né Não é aberto Teu tênis tava lá É, tem que pisar em cima Tchau Tchau, tchau, viu? Tchau O fato é que eu tava no shopping há uns dois dias atrás Tava com esse tênis, tava desamarrado E eu prendi meu pé na escada rolante Foi, tipo, horrível Passei uma vergonheira Opa, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo Se ter como deixar lá na parte de ciências biológicas Eu acho que é praticamente onde ele tá pedindo Por gentileza E eu tô um pouco atrasada Então eu vou correr Vou desligar por aqui Mas daqui a pouco eu volto Hoje eu vou almoçar e ficar aqui o dia inteiro Então eu mostro pra vocês o resto Querem aparecer no meu vlogs? Yeeey É que eu acho que eu comentei essa cena federal Depois de ter aparecido num vídeo sobre como você passou na federal Ah, eu me sinto com o cabelo mais bonito Vamos pra biblioteca? Tem que descer um andar, não tem? Eu sei, né Eu tô lembrando Porque você tá turista aqui Hã? Tô Muito Eu sempre tô com o cabelo sujo quando eu gravo vlog Sempre preciso gravar vlog nos dias que meu cabelo tá sujo Ó, lembra que eu acabei de falar? Você fica rodando, rodando e você não sai do lugar Não Lá também eu teo Ah, lá no canto É que você tá em casa Eu não pareço tão menor que você daqui, assim Não Bicho Fala, galerinha do YouTube Quem falou? Na Carolina Studies Tô aqui pra vocês narrar agora É por que que eu vou narrar, né? Podia colocar uma musiquinha aqui Mas se eu coloco uma musiquinha Vocês não ficam assistindo Vocês pulam um vídeo Pra mim isso é ruim Então eu vou contar uma coisa pra vocês Olha que bonitinha a edição que eu fiz Tô melhorando Juro que irei melhorar Prometo pra vocês Mas eu descobri que eu fico com uma cara de brava enquanto eu estou estudando Vocês ficam com uma cara estranha quando vocês estão estudando Olha essa cara que eu faço Enfim, tô estudando aqui pra antropologia, tá bom? Fiz a prova Já tô editando esse vídeo uma semana depois Sem exagerar Uma semana depois de ter gravado ele Porque tava na correria, né? Fazendo prova e tal Negócio do trabalho Muita coisa pra fazer E eu nem sei se eu fui bem nessa prova Mas na verdade é que é assim Sabe aquela prova que você escreve Qualquer coisa que você tá escrevendo Você fica pensando Será que eu fui bem nessa prova? Não sei, irei pra trazer pra vocês Me sigam no Estudigrã É, né? Me sigam no Estudigrã No meu Instagram Arroba Luana Carolina Studies Que lá eu vou contar nos stories O resultado dessa prova Tá todo mundo ansioso pra saber o resultado Eu, vocês Mas não tem nenhum segredo No método que eu tô usando de estudo, tá? É leitura ativa e leitura ativa Interpretação e escrevendo As coisas que eu acho que Deveriam ser escritas ali Basicamente Eu olhando pra câmera Dando uma espiadinha Pra ver se a bateria não acabou E eu também descobri Que eu coloco a língua pra fora Pra escrever Péssimo hábito Mas acontece, faz parte, né? O Bruno tava ali Eu acho que ele já tinha ido embora, tá? E já tinha passado umas 4 horas Que eu tava estudando Do comecinho desse vídeo pro final Porque eu gravei Mas eu não postei Porque deu problema Eu fui comprar uma coxinha Nesse meio tempo E coxinha, inclusive Se come pela bunda Não pela ponta Começar pela bunda É onde você tira proveito, né? Mas não falei nada de Que eu deveria falar Mas acho que isso tá bom Jesus Ah, eu pensei que ia acabar ali Mas voltei Tô arrumando as coisas pra ir pra casa E é isso, né? E tava ali estudando Leitura ativa, gente Eu só estudei Método de leitura ativa E fiquei horas Estudando nessa brincadeira Meu olho até doeu Mas Vamos ver o resultado Que vai sair daqui a pouco Então Eu falei com a minha amiga Lá da sala Só que Ela tem que esperar Alguma coisa de encanamento Lá no apartamento dela E daí talvez Ela não vai poder vir Ou se ela vir Ela vai poder vir só mais tarde Eu preciso enviar uns arquivos aqui Que tinham dado problema E eu enviei Só que eu descobri Que deu problema só hoje Então tô reenviando eles aqui E basicamente é isso E eu já vou voltar a estudar aqui Ia comer alguma coisa Só que eu tô Por causa daquela coxinha Tô sem vontade de comer nada E Ah, sei lá Nem sei se devia ter comido aquela coxinha Sabe quando você come E depois fica arrependida? That's my life All the time Mas eu vou fazer essas coisas aqui E eu já volto a falar com vocês Aí, Foucault Quer dizer Foucault Aí, agora Foucault Estamos indo ao jantar? Vem Então vamos jantar, vem Finalmente Gosta de petit gâteau? Gosto Eu não gosto de petit gâteau Eu tô morrendo Comi demais? Eu ia falar que eu tô morrendo de fome Eu comi um monte já E agora eu tô esperando o Ubers Pra voltar pra casa Eu cheguei em casa Como vocês podem ver Tipo, eu tô acabadíssima Então eu vou pro banho Urgentemente Aí quando eu estiver limpíssima Eu volto a falar com vocês Porque nem eu tô me aguentando De tão suja que eu estou Seguinte Voltei aqui pra vocês Porque é o seguinte É... Eu cheguei Eu fui na... Fui um dia antes dos dias dos namorados Eu saí com a minha irmã Já que eu não tenho namorado, né? Eu levei a minha irmã pra sair Nós fomos em um restaurante Tem que ir em Curitiba Bem show de bola Uma churrascaria E eu tava com a barriga entuchada Aí como vocês podem ver Eu tô com esse meu moletomzinho Que eu uso não pra dormir Por causa da touca Mas eu uso tipo Quando eu acordo Ou quando eu tô pra dormir Porque o meu pijama regata E nesse frio de Curitiba Não dá Mas eu tô estudando também Leitura ativa É... Só que é no computador É um pouco diferente Porque daí eu faço mentalmente Óbvio que eu tava fazendo isso Com um pouco de preguiça Então... Mas faz parte Tô sendo realista Tô sendo realista Me perdoe E... Grifando as coisas Vocês me perguntam Qual aplicativo você tá usando Gente, nenhum É do próprio Backbook, tá? Você só abre o PDF E tem como fazer várias coisas Inclusive escrever em cima Colocar desenho e tal Mas eu só uso o negócio Pra grifar E pra chamar minha atenção Como texto é PDF É fácil de se perder E é basicamente isso E daí eu já fui dormir É... E nesse texto, inclusive Desse negócio que eu grifei ali Caiu coisa... Não caiu coisa na prova Mas usei na prova Mas usei na prova E acho que é isso, né? E vou ficar por aqui Mas eu quero que vocês Dê like antes de terminar o vídeo Olha que lindo Eu até mudei a posição da câmera Pro vídeo ficar bom E vocês não vão deixar o like? É claro que vocês vão deixar o like Será que meu vizinho me escuta? Porque... Juro que ele deve me achar louca Porque, tipo... O que você tá fazendo? Falando sozinho Mas enfim... Boa noite pra vocês Vamos estudos E um beijo E um beijo... E um beijo...